Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Este é o momento adequado para denunciar os princípios, a prática e a política fiscal deste Governo e desta maioria. Dizia o Secretário-Geral Socialista em Abril de 2015, e vou citar, a Lei Fiscal tem sido mudada permanentemente e temos de estabilizá-la, promovendo apenas no primeiro ano da legislatura, durante até o primeiro ano da legislatura seguinte, as alterações que devem existir, advogava o líder do Partido Socialista na altura. Diz o programa do Governo desta maioria, e cito novamente, a vida das pessoas e o sucesso dos projetos empresariais depende de uma certa estabilidade e previsibilidade. Não é possível planear e programar projetos de vida e tomar decisões relativas a investimentos pessoais e empresariais sem um quadro fiscal minimamente estável, destinado a garantir que uma boa decisão tomada num certo contexto fiscal não se transforma numa má decisão por esse contexto ter mudado. Era suposto serem estes os princípios. A prática é tudo o contrário. E só ao título de exemplo, em relação a três dos principais impostos. O Imposto sobre os Imóveis, o IMI, esta é a nona alteração. No Imposto sobre as Pessoas Singulares, esta será a décima alteração. No Imposto sobre as Pessoas Coletivas e RC, esta será a décima segunda alteração. Srs. e Srs. Deputados, em média de três a quatro meses muda a lei. Está mesmo a ver-se que é consonante com aquilo que eram as ideias e os princípios do Secretário-Geral do Partido Socialista ou do Primeiro-Ministro deste Governo. O que dizia o Secretário-Geral do PS em abril de 2015 e o programa do Governo, e vou novamente citar, o princípio da estabilidade fiscal é fundamental para os cidadãos compreenderem o funcionamento do quadro legislativo e para que as empresas possam planear os seus custos. Cito o programa do Governo. Um tratamento fiscal justo implica estabilidade e posibilidade nas regras relativas aos impostos para que as pessoas e as empresas possam ter confiança para tomar decisões. 12 alterações ao IRC, 10 alterações ao IRS, 9 alterações ao IMI, para só citar 3 dos 14 diplomas alterados por esta iniciativa. Isto é, a estabilidade e a previsibilidade fiscal deste Governo, de esta maioria. E se quanto à falta de princípios e às mais práticas a situação é grave, quanto aos conteúdos, os resultados conseguem suplantar as piores previsões. Os resultados são sempre novos recordes de carga fiscal. Chamam-se eles impostos, adicionais ou contribuições. Foi sempre a crescer. Em 2016, 34,1% de carga fiscal. Em 2017, 34,4% de carga fiscal. Em 2018, previsão 35,4% do PIB. O conteúdo destas propostas encerra ainda também a falta de transparência e de respeito pela Assembleia da República e pelos portugueses. De acordo com o Regimento, as propostas de lei devem ser acompanhadas dos estudos, documentos e parceiros que as tenham fundamentado. Onde estão, Sr. Secretário de Estado? O Governo não as apresenta. Na exposição de motivos, a informação que presta é que pretende introduzir melhorias na operacionalização dos serviços da Administração Tributária. São os motivos que constam da proposta de lei. As alterações aos preços de transferência, o que pretendem e de que resultam. Do grupo de trabalho criado pelo seu Secretário de Estado no âmbito da Autoridade Tributária, onde está o relatório final. Em relação às interconexões de dados, onde estão os parceiros da Comissão de Proteção de Dados? Finalmente, Srs. Deputados e Sr. Presidente, concordando em absoluto com o justo impedimento dos contabilistas certificados, carece de melhor regulamentação. Em conclusão, falta de princípios mais práticas e abuso fiscal são as marcas desta maioria em final de legislatura. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado.